Salve rapaziada, mano, se você chegou aqui, né, é porque você quer tá ganhando aí a sua conta rara, a sua conta gemada Mano, nesse vídeo eu vou tá doando aqui uma conta aqui muito rara pra vocês, como vocês já podem tá vendo aí Tô deixando o videozinho rolando aqui pra vocês dela Essa conta, mano, é muito foda mesmo Tem o primeiro, segundo e terceiro passe de elite Então, mano, se você quer tá ganhando ela, é muito fácil Primeiramente, deixa o seu like, beleza? Mano, o like é muito importante, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho Após você fazer isso, cara, você compartilha esse vídeo pra 10 amigos Compartilhou o vídeo, mano, mas tem que compartilhar de verdade Após você compartilhar o vídeo, você comenta um número de 1 a 1.000, mano 1 a 1.000 você vai poder tá ganhando, beleza? Vou tá sorteando o número de 1 a 1.000 E se você tiver escolhido o número sorteado, você vai tá levando essa conta E pra você aí que quer ter mais chances ainda de ganhar essa conta, rapaziada Você quer ter mais chances ainda, 10% de chance Mano, só doar um superchat aqui pro canal, rapaziada Se você doar um superchat aqui de 1 a 10 reais, tá bom? Não é obrigatório, mas se você puder doar um superchat Você vai ter mais chances de tá, como é que eu posso dizer? Ganhando essa conta Então, doa um superchat aí, 1, 2 reais, 5 reais Que você vai ter mais chances de tá ganhando essa conta, beleza? Mano, mas se eu não tiver condições de doar de boa Você vai ter chances ainda de tá ganhando a conta Só comentar um número aí de 1 a 1.000, beleza? Não precisa tá flodando o número Comenta só uma vez E boa sorte Vou tá deixando o finalzinho do vídeo aqui da conta pra vocês E é nóis, tamo junto E é nóis, tamo junto E é nóis, tamo junto Rapaziada, mano, se você chegou aqui, né É porque você quer tá ganhando aí a sua conta rara A sua conta gemada Mano, nesse vídeo eu vou tá doando aqui Uma conta aqui muito rara pra vocês Como vocês já podem tá vendo aí Tô deixando o videozinho rolando aqui pra vocês dela Essa conta, mano, é muito foda mesmo Tem o primeiro, segundo e terceiro passe de elite Então, mano, se você quer tá ganhando ela É muito fácil Primeiramente, deixa o seu like, beleza? Mano, o like é muito importante Deixa o seu like Se inscreve no canal e ativa o sininho Após você fazer isso, cara Você compartilha esse vídeo pra 10 amigos Compartilhou o vídeo, mano Mas tem que compartilhar de verdade Após você compartilhar o vídeo Você comenta o número de 1 a 1000, mano 1 a 1000 Você vai poder tá ganhando, beleza? Vou tá sorteando o número de 1 a 1000 E se você tiver escolhido o número sorteado Você vai tá levando essa conta E pra você aí que quer ter mais chances ainda De ganhar essa conta, rapaziada Você quer ter mais chances ainda É 10% de chance Mano, só doar um superchat aqui pro canal, rapaziada Se você doar um superchat aqui De 1 a 10 reais, tá bom? Não é obrigatório Mas se você puder doar um superchat Você vai ter mais chances de tá Como é que eu posso dizer? Ganhando essa conta Então, doa um superchat aí 1, 2 reais, 5 reais Que você vai ter mais chances de tá ganhando essa conta, beleza? Mano, mas se eu não tiver condições de doar de boa Você vai ter chances ainda de tá ganhando a conta Só comentar o número aí De 1 a 1000, beleza? Não precisa tá flodando o número Comenta só uma vez E boa sorte Vou tá deixando o finalzinho do vídeo aqui Dar a conta pra vocês E é nóis Tamo junto Tchau 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 Salve rapaziada Mano, se você chegou aqui, né É porque você quer tá ganhando aí A sua conta rara A sua conta gemada Mano, nesse vídeo Vou tá doando aqui Uma conta aqui Muito rara pra vocês Como vocês já podem tá vendo aí Tô deixando o videozinho Rolando aqui pra vocês dela Essa conta, mano É muito foda mesmo Tem o primeiro, segundo e terceiro Pass de Elite Então, mano Se você quer tá ganhando ela É muito fácil Primeiramente, deixa o seu like, beleza? Mano, o like é muito importante Deixa o seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho Após você fazer isso, cara Você compartilha esse vídeo Pra 10 amigos Compartilhou o vídeo, mano Mas tem que compartilhar de verdade É... Após você compartilhar o vídeo Você comenta um número de 1 a 1000, mano 1 a 1000 Você vai poder tá ganhando, beleza? Vou tá sorteando o número de 1 a 1000 E se você tiver escolhido o número sorteado Você vai tá levando essa conta E pra você aí Que quer ter mais chances ainda De ganhar essa conta, rapaziada Você quer ter mais chances ainda É 10% de chance Mano Só doar um superchat aqui pro canal, rapaziada Se você doar um superchat aqui De 1 a 10 reais, tá bom? Não é obrigatório Mas se você puder doar um superchat Você vai ter mais chances de tá Como é que eu posso dizer? Ganhando essa conta Então, doa um superchat aí 1, 2 reais, 5 reais Que você vai ter mais chances De tá ganhando essa conta, beleza? Mano, mas se eu não tiver condições De doar de boa Você vai ter chances ainda De tá ganhando a conta Só comentar um número aí De 1 a 1000, beleza? Não precisa tá flodando o número Comenta só uma vez E boa sorte Vou tá deixando o finalzinho do vídeo aqui Da conta pra vocês E é nóis Tamo junto Tchau 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 Vamos lá. Talvez, rapaziada, mano, se você chegou aqui, né, é porque você quer tá ganhando aí a sua conta rara, a sua conta gemada. Mano, nesse vídeo eu vou tá doando aqui uma conta aqui muito rara pra vocês, como vocês já podem tá vendo aí. Tô deixando um videozinho rolando aqui pra vocês dela. Essa conta, mano, é muito foda mesmo. Tem o primeiro, o segundo e o terceiro passe de elite. Então, mano, se você quer tá ganhando ela, é muito fácil. Primeiramente, deixa o seu like, beleza? Mano, o like é muito importante, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Após você fazer isso, cara, você compartilha esse vídeo pra 10 amigos, compartilhou o vídeo, mano, mas tem que compartilhar de verdade. Após você compartilhar o vídeo, você comenta um número de 1 a 1.000, mano. 1 a 1.000 você vai poder tá ganhando, beleza? Vou tá sorteando o número de 1 a 1.000. E se você tiver escolhido o número sorteado, você vai tá levando essa conta. E pra você aí que quer ter mais chances ainda de ganhar essa conta, rapaziada, você quer ter mais chances ainda, 10% de chance. Mano, só doar um superchat aqui pro canal, rapaziada. Se você doar um superchat aqui de 1 a 10 reais, tá bom? Não é obrigatório, mas se você puder doar um superchat, você vai ter mais chances de tá, como é que eu posso dizer, ganhando essa conta. Então, doa um superchat aí, 1, 2 reais, 5 reais, que você vai ter mais chances de tá ganhando essa conta, beleza? Mano, mas se eu não tiver condições de doar de boa, você vai ter chances ainda de tá ganhando a conta. Só comentar um número aí de 1 a 1.000, beleza? Não precisa tá flodando um número, comenta só uma vez. E boa sorte, tá deixando o finalzinho do vídeo aqui da conta pra vocês. E é nóis, tamo junto. E é nóis, tamo junto. Salve, rapaziada. Mano, se você chegou aqui, né, é porque você quer tá ganhando aí a sua conta rara, a sua conta gemada. Mano, nesse vídeo eu vou tá doando aqui uma conta aqui muito rara pra vocês, como vocês já podem tá vendo aí. Tô deixando o videozinho rolando aqui pra vocês dela. Essa conta, mano, é muito foda mesmo. Tem o primeiro, segundo e terceiro passe de elite. Então, mano, se você quer tá ganhando ela, é muito fácil. Primeiramente, deixa o seu like, beleza? Mano, o like é muito importante. Deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Após você fazer isso, cara, você compartilha esse vídeo pra 10 amigos. Compartilhou o vídeo, mano. Mas tem que compartilhar de verdade. Após você compartilhar o vídeo, você comenta um número de 1 a 1.000, mano. 1 a 1.000, você vai poder tá ganhando, beleza? Vou tá sorteando o número de 1 a 1.000. E se você tiver escolhido o número sorteado, você vai tá levando essa conta. E pra você aí que quer ter mais chances ainda de ganhar essa conta, rapaziada, você quer ter mais chances ainda, 10% de chance, mano, só doar um superchat aqui pro canal, rapaziada. Se você doar um superchat aqui de 1 a 10 reais, tá bom? Não é obrigatório, mas se você puder doar um superchat, você vai ter mais chances de tá, como é que eu posso dizer, ganhando essa conta. Então, doa um superchat aí, 1, 2 reais, 5 reais, que você vai ter mais chances de tá ganhando essa conta, beleza? Mano, mas se eu não tiver condições de doar, de boa, você vai ter chances ainda de tá ganhando a conta. Só comentar um número aí de 1 a 1.000, beleza? Não precisa tá flodando o número, comenta só uma vez. E boa sorte. Vou tá deixando o finalzinho do vídeo aqui da conta pra vocês. E é nóis, tamo junto. E é nóis. Salve, rapaziada. Mano, se você chegou aqui, né? É porque você quer tá ganhando aí a sua conta rara, a sua conta gemada. Mano, nesse vídeo eu vou tá doando aqui uma conta aqui muito rara pra vocês, como vocês já podem tá vendo aí. Tô deixando o videozinho rolando aqui pra vocês dela. Essa conta, mano, é muito foda mesmo. Tem o primeiro, segundo e terceiro passe de Elite. Então, mano, se você quer tá ganhando ela, é muito fácil. Primeiramente, deixa o seu like, beleza? Mano, o like é muito importante. Deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Após você fazer isso, cara, você compartilha esse vídeo pra 10 amigos. Compartilhou o vídeo, mano. Mas tem que compartilhar de verdade. Após você compartilhar o vídeo, você comenta o número de 1 a 1.000, mano. 1 a 1.000, você vai poder tá ganhando, beleza? Vou tá sorteando o número de 1 a 1.000. E se você tiver escolhido o número sorteado, você vai tá levando essa conta. E pra você aí que quer ter mais chances ainda de ganhar essa conta, rapaziada. Você quer ter mais chances ainda, 10% de chance. Mano, só doar um superchat aqui pro canal, rapaziada. Se você doar um superchat aqui de 1 a 10 reais, tá bom? Não é obrigatório, mas se você puder doar um superchat, você vai ter mais chances de tá... Como é que eu posso dizer? Ganhando essa conta. Então, doa um superchat aí, 1, 2 reais, 5 reais. Que você vai ter mais chances de tá ganhando essa conta, beleza? Mano, mas se eu não tiver condições de doar de boa, você vai ter chances ainda de tá ganhando a conta. Só comentar o número aí de 1 a 1.000, beleza? Não precisa tá flodando o número. Comenta só uma vez. E boa sorte. Vou tá deixando o finalzinho do vídeo aqui da conta pra vocês. E é nóis. Tamo junto. Tchau. 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 Salve rapaziada, mano Se você chegou aqui, né É porque você quer tá ganhando aí A sua conta rara, a sua conta gemada Mano, nesse vídeo eu vou tá doando aqui Uma conta aqui muito rara pra vocês Como vocês já podem tá vendo aí Tô deixando o videozinho rolando aqui pra vocês dela Essa conta, mano É muito foda mesmo Tem o primeiro, segundo e terceiro passe de elite Então, mano Se você quer tá ganhando ela É muito fácil Primeiramente, deixa o seu like, beleza Mano, o like é muito importante Deixa o seu like Se inscreve no canal e ativa o sininho Após você fazer isso, cara Você compartilha esse vídeo pra 10 amigos Compartilhou o vídeo, mano Mas tem que compartilhar de verdade Após você compartilhar o vídeo Você comenta um número de 1 a 1000, mano 1 a 1000 Você vai poder tá ganhando, beleza Vou tá sorteando o número de 1 a 1000 E se você tiver escolhido o número sorteado Você vai tá levando essa conta E pra você aí que quer ter mais chances ainda De ganhar essa conta, rapaziada Você quer ter mais chances ainda É 10% de chance Mano, só doar um superchat aqui pro canal, rapaziada Se você doar um superchat aqui De 1 a 10 reais, tá bom Não é obrigatório Mas se você puder doar um superchat Você vai ter mais chances de tá Como é que eu posso dizer Ganhando essa conta Então doa um superchat aí 1, 2 reais, 5 reais Que você vai ter mais chances De tá ganhando essa conta, beleza Mano, mas se eu não tiver condições de doar De boa Você vai ter chances ainda De tá ganhando a conta Só comentar um número aí De 1 a 1000, beleza Não precisa tá flodando o número Comenta só uma vez E boa sorte Vou tá deixando o finalzinho do vídeo aqui Da conta pra vocês E é nóis Tamo junto Tchau 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 Salve, rapaziada Mano, se você chegou aqui, né É porque você quer tá ganhando aí A sua conta rara A sua conta gemada Mano, nesse vídeo Vou tá doando aqui Uma conta aqui muito rara pra vocês Como vocês já podem tá vendo aí Tô deixando o videozinho rolando aqui Pra vocês dela Essa conta, mano É muito foda mesmo Tem o primeiro, segundo e terceiro passe de elite Então, mano Se você quer tá ganhando ela É muito fácil Primeiramente Deixa o seu like, beleza Mano, o like é muito importante Deixa o seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho Após você fazer isso, cara Você compartilha esse vídeo pra 10 amigos Compartilhou o vídeo, mano Mas tem que compartilhar de verdade Após você compartilhar o vídeo Você comenta um número de 1 a 1000, mano 1 a 1000 Você vai poder tá ganhando, beleza Vou tá sorteando o número de 1 a 1000 E se você tiver escolhido o número sorteado Você vai tá levando essa conta E pra você aí Que quer ter mais chances ainda De ganhar essa conta, rapaziada Você quer ter mais chances ainda É 10% de chance Mano Só doar um superchat aqui pro canal, rapaziada Se você doar um superchat aqui De 1 a 10 reais, tá bom Não é obrigatório Mas se você puder doar um superchat Você vai ter mais chances De tá Como é que eu posso dizer Ganhando essa conta Então doa um superchat aí 1, 2 reais, 5 reais Que você vai ter mais chances De tá ganhando essa conta, beleza Mano, mas se eu não tiver condições De doar de boa Você vai ter chances ainda De tá ganhando a conta Só comentar um número aí De 1 a 1000, beleza Não precisa tá flodando o número Comenta só uma vez E boa sorte Vou tá deixando o finalzinho do vídeo aqui Dar a conta pra vocês E é nóis Tamo junto Tchau 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 Vamos lá. Salve, rapaziada. Mano, se você chegou aqui, né? É porque você quer estar ganhando aí a sua conta rara, a sua conta gemada. Mano, nesse vídeo eu vou estar doando aqui uma conta aqui muito rara pra vocês, como vocês já podem estar vendo aí. Estou deixando um videozinho rolando aqui pra vocês dela. Essa conta, mano, é muito foda mesmo. Tem o primeiro, segundo e terceiro passe de elite. Então, mano, se você quer estar ganhando ela, é muito fácil. Primeiramente, deixa o seu like, beleza? Mano, o like é muito importante. Deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Após você fazer isso, cara, você compartilha esse vídeo pra 10 amigos. Compartilhou o vídeo, mano, mas tem que compartilhar de verdade. Após você compartilhar o vídeo, você comenta um número de 1 a 1.000, mano. 1 a 1.000 você vai poder estar ganhando, beleza? Vou estar sorteando o número de 1 a 1.000. E se você tiver escolhido o número sorteado, você vai estar levando essa conta. E pra você aí que quer ter mais chances ainda de ganhar essa conta, rapaziada, você quer ter mais chances ainda, 10% de chance. Mano, só doar um superchat aqui pro canal, rapaziada. Se você doar um superchat aqui de 1 a 10 reais, tá bom? Não é obrigatório, mas se você puder doar um superchat, você vai ter mais chances de estar, como é que eu posso dizer? Ganhando essa conta. Então, doa um superchat aí, 1, 2 reais, 5 reais, que você vai ter mais chances de estar ganhando essa conta, beleza? Mano, mas se eu não tiver condições de doar, de boa, você vai ter chances ainda de estar ganhando a conta. Só comentar um número aí de 1 a 1.000, beleza? Não precisa estar flodando o número, comenta só uma vez. E boa sorte, vou estar deixando o finalzinho do vídeo aqui da conta pra vocês. E é nóis, tamo junto. E é nóis, tamo junto. E é nóis, tamo junto. E é nóis.